Olá, galera! Sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Iris. Hoje eu venho trabalhar com vocês a disciplina de OPE. Como semana passada eu avisei das mudanças que iam ter, né? Semana passada nós tivemos a nossa aula de artes e essa semana a gente tem a nossa aula de OPE. Então vamos começar falando aí mais um pouquinho das nossas mudanças, né? Coloquei a capa do livro de vocês porque nós temos três livros. O livro com todas as disciplinas, o livro de história, que está dentro do livro das disciplinas. Disciplina, português, matemática, eles estão todos num módulo só, módulo 3, nós estamos trabalhando. O livro de artes, ele não é modular, é um livro só para os quatro trimestres. O livro de OPE também continua o mesmo. É esse livro aí, dessa capa meio alaranteada, meio rosa, que vocês têm, tá ok? E o que que muda? Muda que nós não vamos ter mais as nossas lives, né? Agora, em vez de ter lives, nós vamos ter os vídeos, uma semana sim e uma semana não, ok? Cada vídeo vai ter uma atividade e cada atividade vai ser atribuída uma nota. Então, não perca nenhuma atividade, para que você não venha a ser prejudicado nas suas notas, ok? Então, vamos lá começar? Começando então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo das parcerias. A gente sabe que no nosso dia a dia, a gente às vezes tem um amigo ou alguém, uma pessoa com quem a gente pode contar, com quem a gente pode pedir uma ajuda sempre que a gente precisa. Então, essa pessoa, quando você pode contar com essa pessoa, essa pessoa, quando trabalha junto com você, o trabalho fica mais eficiente, ou mais rápido, ou mais bonito. Então, na escola mesmo, a gente, vocês já fizeram trabalhos em duplas e também trabalhos em grupos. Isso é o que a gente chama de parceria. No mundo dos negócios também é a mesma coisa. A parceria é isso. Duas pessoas que se unem em prol de fazer algo. Então, com isso, com essa experiência, principalmente de sala de aula, você já percebeu que no mundo das parcerias, há parceiros que ajudam a desenvolver um bom trabalho e há alguns parceiros que não nos ajudam tanto, que atrapalham um pouquinho o rendimento. Por exemplo, nesse desenho, nessa ilustração que eu trouxe para vocês, olha só, se você tem um parceiro que não te ajuda tanto, ele está puxando para um lado, enquanto você está puxando para o outro. E desse modo, vocês não vão realizar um trabalho eficiente, porque cada um quer uma coisa. Um outro exemplo seria, se você fizer uma parceria com um colega e para fazer um cartaz de OPE, por exemplo. E aí você quer que o seu cartaz seja da cor branca com uma fita azul. E o seu colega quer que seja verde com a fita rosa. E aí vocês vão ficar nesse impasse. Eu quero o meu de um jeito, o outro quer do outro jeito. E vocês vão chegar a uma decisão. Não chegando a uma decisão, o cartaz não pode ser que não fique pronto a tempo. Então, é uma parceria que não rendeu tanto. Agora, quando você tem um parceiro que te ajuda, que faz você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, todo mundo está vendo essa equipe? Todo mundo para o mesmo lado? Então, isso é uma parceria, um trabalho de equipes. A parceria é importante principalmente nas áreas profissionais, no nosso dia a dia. Eu estou dando o exemplo de vocês na sala de aula. Mas, na área profissional, ela também é muito importante. Existem algumas áreas que conversam entre si. E há essa necessidade de se ter uma parceria que complementa o trabalho um do outro. No mundo das parcerias, também é importante a gente pensar um pouquinho na maneira como o nosso esforço vai ser valorizado e o esforço, o tempo do outro, do nosso parceiro, também será valorizado. Dentro das parcerias, nós temos, por exemplo, a parceria entre médicos e enfermeiros. Depois que o médico faz uma cirurgia, por exemplo, é o enfermeiro que cuida do paciente para que ele se recupere da melhor forma possível. Então, a parceria entre médicos e enfermeiros é uma parceria eficiente, uma parceria produtiva. Existe também a parceria entre o fisioterapeuta e o dentista. O fisioterapeuta pode fazer exercícios de relaxamento antes do dentista extrair um dente, por exemplo. E também, um outro exemplo que eu trouxe, é o exemplo de um economista e um engenheiro civil. O economista pode ver as questões do orçamento da obra para que o engenheiro civil faça a obra com o menor custo possível. Então, na parceria, ela trabalha em sistema de cooperação. Ou seja, um profissional complementa um outro profissional. Certo? Então, galerinha, esse é o mundo das parcerias. E como eu disse para vocês, as nossas atividades, elas valem pontos, né? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. A atividade está lá na página 42 e na página 43. Na página 42, existe a seguinte questão. Solte a imaginação e crie novas possíveis parcerias. Anote nos espaços a seguir qual o papel de cada profissional e como cada um colaboraria com o outro. Então, profissional 1 e profissional 2. Nesse espaço, você vai pensar em possíveis parcerias. Por exemplo, a parceria entre uma pessoa que faz itens personalizados, caixas personalizadas, cestas personalizadas, e um confeiteiro, por exemplo. O confeiteiro pode pedir para essa pessoa que faz itens personalizados, uma caixa bonitinha, onde ele vai colocar um bolo que vai dar de presente para uma pessoa que se chama Jéssica, por exemplo. E aí vai estar lá uma caixa bonitinha com o nome Jéssica, parabéns Jéssica, feliz aniversário Jéssica. E quando a Jéssica abrir essa caixa, lá dentro vai ter um bolo bem bonito enfeitado pelo confeiteiro. Então, é uma parceria possível. E você, pense aí em parcerias que você acha possível e coloque em cada um desses profissionais aí. Professora, eu não consigo pensar em ocupar todos esses espaços. Galera, pelo menos duas parcerias. Dois aí, pelo menos quatro quadradinhos desses aí. A parceria número um entre um e o outro profissional e a parceria número dois entre dois outros profissionais. Pelo menos esses quatro aí tentem preencher, por favor. Vamos continuando. No número dois. Agora a gente vai refletir um pouco mais sobre o mundo das parcerias. Você não precisa esperar até ser um profissional para começar a praticar. Em casa ou na escola, há oportunidade de formar parcerias produtivas. De que maneira você e seus colegas ou familiares poderiam trabalhar juntos? Dê dois exemplos. Um em casa e outro na escola. Então, em casa, dê um exemplo de uma parceria possível que você pode fazer dentro da sua casa. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu e minha irmã morávamos ainda com os nossos pais, nós lavávamos muita vasilha em conjunto, em parceria. Minha irmã, ela tinha um nojinho da gordura, ela não gostava de ficar com a mão com gordura. Então, o que acontecia? Eu lavava, pegava a bucha, passava a bucha nas vasilhas e a minha irmã enxaguava. Então, isso era uma parceria que a gente fazia. E você? Uma parceria que você faça na sua casa? Ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com o primo, ou com seu avô, qualquer parceria que você faça em casa. E um outro, uma outra parceria que você faça aí na escola. Um com um colega, ou um colega de classe, ou até uma parceria que você faça ou com o professor, ou com alguém de uma outra sala, pode ser também, tá bom? Dois exemplos, um de cada. E o número três, também, parcerias também podem causar problemas de relacionamento e desconforto entre os profissionais. Escreva que tipo de problema as parcerias profissionais poderiam causar. Então, pense aí um pouquinho e escreva algum tipo de problema que você acha que poderia ter entre uma parceria. Você pode escolher aquelas parcerias do exercício 1, você pode escolher uma delas e citar, tá ok? Então, número quatro. Você já vivenciou algum tipo de conflito ao fazer uma parceria na escola? Hum, eu conheço algumas pessoas que já passaram por alguns conflitos. Vamos ver se essas pessoas se lembram. E, não, aliás, não é dessa sala, é de outra sala. Mas, enfim, existem alguns momentos que existem alguns conflitos de interesse aí na sala. Lembra da questão que eu coloquei do cartaz? Então, às vezes acontece. Com você, já aconteceu? Se aconteceu, comente aí como que foi, o que aconteceu que teve aí esse conflito entre você e o seu parceiro. Então, quando você terminar de fazer o seu exercício, no livro mesmo, tem espaço no próprio livro para você responder a todas essas questões, você vai tirar uma foto bem focada, bonitinha, do seu trabalho. E vai entrar lá no Classroom, tá ok? E vai postar, vai entrar primeiro lá na sua salinha, sexto ano, postar dentro do tópico OPE. Vai ter um tópico escrito, o mundo das parcerias. Bem aqui, dentro desse tópico, o mundo das parcerias, você vai postar a foto da sua atividade. Galera, vocês têm duas opções. No próprio tópico, antes de mandar, você escreve seu nome ou você escreve de lápis no cantinho da folha, de um jeito que, na hora que você tirar a foto, de um jeito que dê para ver de quem é a atividade. Como eu falei para vocês, todas as atividades vão valer notas. E aí, se você, por exemplo, existem algumas pessoas que usam, que não usam o próprio nome ou usam o nome do pai ou da mãe lá dentro do Classroom. Então, escreva seu nome, bonitinho, para quando eu for olhar a atividade, eu identifique que foi você que fez a sua atividade e atribua a sua nota direitinho, tá ok? Galera, precisando da minha pessoa, todo mundo tem meu número, tem meu telefone, pode me procurar. A tarefa é super simples, é super fácil. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho o que seria essa parceria. E até a próxima. Beijinhos para vocês. Bom dia, meninos. Eu vim aqui para falar um pouquinho da lista de exercícios de vocês, que está disponível lá no Google Classes de Aula, na sala de aula, e vocês podem estar acompanhando os exercícios de acordo com o conteúdo do livro no módulo 2, para ações, para poder resolver. Eu pergunto, professora, por que a gente ainda está trabalhando para ações? Porque eu fui perguntar para alguns alunos a respeito de alguns conteúdos muito importantes para o próximo conteúdo, e eu percebi que nem todo mundo está lembrando. Talvez sejam as férias, né? Ficou um tempo descansando, mas é bom fazer essa pincelada, para a gente trabalhar melhor essa base, para a gente entrar agora no conteúdo de geometria, que a gente vai usar também frações. Como? Vamos usar frações como parte de ângulos. E aí eu preciso que vocês dominem muito bem as operações com frações e a representação delas também. Por isso, se vocês estiverem com a lista, tem dúvida, não hesitem de me perguntar pelo WhatsApp, ou pelo todo o apoio. Tem muito exercício? Tem. Porque matemática aprende também fazendo exercício, criando automação. Então, você vai fazendo, fazendo de forma que, quando você bater o olho, você vai falar isso. Já é tal coisa. Quando a gente está começando a aprender, fica difícil. É igual andar de bicicleta. no começo, tem que usar rodinha, desequilíbrio, dá medo, angústia, e o pai e a mãe tem que estar ali do lado. Mas depois você vai pegando confiança, tira a rodinha, e consegue até andar sem as mãos, ou fazer alguns malabarismos com a bicicleta. Então, estudar matemática é do mesmo jeito, tá? Então, eu quero apresentar para vocês, um conteúdo aqui. Vejam só. Que é a soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Isso aqui está no exercício 11. Eu coloquei até entre parênteses para vocês fazerem, só depois que assistissem essa aula aqui. Nós já falamos das operações com os números, com os fracionários, né? Falamos quando tem denominadores iguais, que ficou bem assim, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta, ficou assim, ó. Quando a gente está somando duas frações que têm o mesmo denominador, por exemplo, 1 meio mais 3 meio, basta eu somar numerador com numerador, 1 mais 3, 4, e conservar o denominador. Tranquilo? E quando eu estou fazendo a multiplicação de duas frações, eu vou fazer numerador com numerador, 1 vezes 3, 3. E denominador com denominador, 2 vezes 2, 4. Mas existem algumas situações que o denominador não é, não são iguais, desculpa, é, o denominador, os denominadores não são iguais. Vejam só essa fração aqui, ó. 1 meio mais 1 terço. Como é que eu faço? Só existe uma forma de eu somar duas frações, quando os denominadores são iguais. Se estão diferentes, você vai ter que transformar em iguais. E não é difícil, veja só. Aqui tem o 2, né? Se você pegar esse 2 aqui e levar lá para o outro lado, multiplicando, esse 2 de cá, eu vou fazer como se fosse um x. Vou multiplicar com esse aqui, ó. Então, vou multiplicar aqui por 2. Beleza? Mas é o seguinte, na época que nós vimos sobre equivalência de frações, o que eu faço com um, eu sou obrigada a fazer com o outro. Então, eu vou fazer aqui também. Beleza? E esse 3 aqui, você está vendo esse 3? Esse 3, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou levar para ele lá, ó, multiplicando com o de cima. Vezes 3. Só que, por ser fração, o que faz em cima, faz embaixo também, não é? Vezes 3. Então, vai ficar com essa primeira fração aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Mais, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, você tem agora os denominadores iguais. Você pode, então, somar 3 mais 2, 5. E o denominador conserva 5 sextos. Então, 1 meio mais 1 terço é a mesma coisa que 5 sextos. Precisa passar por esse procedimento? Sim, precisa. Existe uma outra maneira de fazer que chama pelo método do mínimo múltiplo comum. Vou explicar aqui também para vocês como que funciona. Deixa eu apagar esse lado de cá e vamos usar essa mesma telinha aqui. Veja só. Você vai pegar os denominadores e tirar o mínimo múltiplo comum deles. Então, aqui, né? Mesmo exemplo, ó. 1 meio 1 meio mais 1 terço. 1 meio mais 1 terço. Deixa eu só apagar esse 1 aqui que está muito feio, né? Então, olha só. 1 meio mais 1 terço. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum desses dois denominadores aqui, ó. Vou fazer o mínimo múltiplo comum. Passa a barra. Então, vamos lá. Começa a dividir pelo menor número. É o 2. Menor primo. 2. Quando divide por 2, dá 1. Fechou esse aqui. Agora, o 3, né? Repete aqui porque ele não divide por 2. Agora, olhando nessa segunda linha, qual o próximo número que divide esse 3? É o próprio 3. Porque ele é primo. Então, 1 conserva e o 3 dividido por 3 virou 1. O mínimo múltiplo comum é MMC de 2 e 3 é nada mais, nada menos do que fazer essa multiplicação do 2 vezes 3 que dá 6. Então, essa soma aqui seria a mesma coisa de colocar 6 no denominador, tá? Um denominador comum aos 2. e eu vou fazer agora que é o 6 dividido por 2. Eu vou fazer a divisão desse 6 por 2 vai dar 3. E vou multiplicar esse resultado pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 é 3. Agora, vamos fazer o 6 com o 3. 6 dividido por 3 é 2. A resposta dele é multiplicar pelo de cima. 2 vezes 1 é 2. Agora, eu posso somar 3 mais 2 é 5. E o denominador mantém, conserva. Então, a resposta é 5 sextos. Ah, professor, eu prefiro um método ou outro. Não tem problema. O importante é você resolver. O que eu fiz nesse primeiro caso aqui, essa primeira forma foi a mesma coisa que essa aqui, só que de forma diferente, assim. Como é que é o mesmo indiferente? Né, professora? Não. O que eu fiz é o seguinte, eu fiz uma ponderação, eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. E aqui também, só que primeiro, nessa segundo caso do MMC, eu achei o fator primo em comum, que seria a mesma coisa de 2 vezes 3. Por quê? Porque nós vimos uma das regras, quando a gente está fazendo MMC de números primos, basta eu multiplicar, não é isso? Vamos ver aqui mais um exemplo. veja só, vamos fazer aqui a soma de 3 quartos, desculpa, não é vezes, é soma, 3 quartos mais, mais, 1 meio. Lembrando que eu só posso somar quando os denominadores são iguais iguais e não nesse caso, não estão iguais. Então, a primeira maneira que eu falei para vocês, eu vou chamar aqui de primeira, tá? Eu chamei de primeira, primeira maneira. Eu falei que você tinha que multiplicar o denominador pelo seu vizinho, então vamos supor, esse 4 vai multiplicar tanto para o 1 quanto para o 2. então eu vou multiplicar ele tanto aqui quanto aqui embaixo. E esse 2 também, ó, vai passar multiplicando tanto pelo 3 quanto pelo 4. Então, sabe como vai ficar? Vai ficar, então, assim, ó, esse 2, que é o cara que está aqui no denominador, né? Ele vai multiplicar tanto para o 3 quanto para o 4. Então, vamos lá, 2 vezes 3 dá 6 e 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, eu estou multiplicando o denominador vizinho por cima e por baixo da minha fração referência. Agora, ó, a referência é a segunda, meio. Vou pegar o denominador vizinho e multiplicar lá, né? Então, fica 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8. Dessa forma, eu tenho agora um denominador comum e eu posso somar aqui 6 mais 4 é 10 e o denominador comum é 8, deu 10 oitavos. Acontece que essa fração também simplifica. Eu vou dividir o de cima por 2, o de baixo por 2 também, eu vou ter a fração 5 quartos, porque 10 dividido por 2 é 5 e 8 dividido por 2 é 5 quartos. A segunda maneira, segunda maneira, seria pegar o quê? Os dois denominadores, né? O 4 e o 2 e fazer o MMC deles. Vamos fazer? Eu vou dividir pelo menor primo, quem que é? 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Ok, vamos continuar, então, dividir. O outro primo que divide é o 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e o 1 já estava 1 conservou. Então, o MMC que é quanto? 2 vezes 2 que é 4. Vou pegar esse MMC e vou colocar, então, ele como sendo denominador comum para essa fração toda. 4 e 4. E vou fazer aquele procedimento, o de baixo divide pelo de baixo e a resposta multiplica pelo de cima. Então, fica 4 dividido por 4 é 1 vezes 3 é 3. Agora, vou fazer a segunda fração também. O de baixo divide pelo de baixo e o de cima a resposta multiplica pelo de cima. Então, vamos lá? 4 dividido por 2 é 2 vezes 1 2. Agora, eu posso somar. Por quê? Porque eles estão com o mesmo denominador. Eu posso até colocar em cima de uma barra comum só, porque o 4 é o mesmo e 3 mais 2 é 5 quartos. Gostaram? Fiquem tranquilos para resolver. Pode fazer isso até com mais frações. Se você vai resolver pela primeira maneira, você vai fazer sempre de 2 em 2. Já que você está fazendo cruzado, só tem como cruzar de 2 em 2. Tanto o primeiro forma quanto a segunda forma estão corretas, que elas condizem com o mesmo formato. Acontece que a segunda você já chega num resultado reduzido, né? Da forma mais reduzida, enquanto o primeiro você tem que simplificar. Mas isso é tranquilo, simplificar é dividir de cima e de baixo pelo mesmo número. Então, fiquem à vontade para resolver agora o exercício 11 e nós vamos deparar com a nossa caminhada, tanto no sexto, sétimo, oitavo, nove, ensino médio, ensino superior, você vai se deparar com esse tipo de continha, tá bom? Qualquer dúvida, eu falo, me procurem e na nossa live a gente vai falar disso também. Um beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau.